Que vocês não mandam no Brasil, por isso o nosso voto é... Pelo governo. Como vota o governo? É engraçada a preocupação da esquerda agora com o patriotismo. Quase 20 anos roubando, botando as nossas crianças em situação de miséria. Uma mulher vem aqui falar da nossa primeira dama, é vergonhoso. Sabe por quê? Porque é uma primeira dama que pode dar um discurso ao lado do presidente mais patriota. Nós não somos manchados de sangue, o ódio está em vocês. Hoje nós temos o presidente se recuperando da tentativa de assassinato que a esquerda promoveu. O ódio aqui é de vocês, nós somos combatentes desse ódio. Vocês são manchados de vermelho, nós somos patriotas verde e amarelo. Não é pelo partido não, não é pelo presidente não, é pela nossa nação. Lá vem essa boca suja de corrupção e de morte, porque nós somos novos. E vamos fazer a diferença, engulam!